A vulnerabilidade das instituições da União Europeia, grupos de pressão, volta a ser questionada. Em causa está o escândalo sobre o alegado soborno de alguns funcionários do Parlamento Europeu pelo governo do Qatar. A presidenta da Comissão Europeia disse segunda-feira que a situação é muito preocupante e admite que deverão ser revistas as regras existentes. Para nós é absolutamente crucial não só ter regras fortes, mas também que essas regras sejam aplicadas em todas as instituições e não permitir qualquer tipo de isenções. Portanto, é uma questão de transparência e de regras muito claras. Um especialista em direito da União Europeia considera que o Parlamento Europeu é o elo mais fraco das três instituições na comparação com a Comissão e o CONSA. É a única instituição que não tem praticamente nenhuma regra imposta aos seus representantes e há uma aplicação muito fraca das poucas regras éticas existentes. Um quarto dos nossos representantes, para além de levarem a cabo o seu trabalho legislativo, estão diariamente expostos a conflitos de interesses. Tal afeta não só a imagem do Parlamento Europeu, mas também o processo de integração europeia e os interesses do Bloco no momento de remodelação geopolítica sem precedentes. No escândalo estão alegadamente envolvidos uma vice-presidente do Parlamento, um ex-eurodeputado e assistentes parlamentares. Rever as regras sobre grupos de pressão conhecidos por lobbyistas é fundamental para a reputação do Bloco. A União Europeia tem um sistema de ética e integridade bastante sofisticado, bastante avançado em termos de regras escritas. No entanto, contém muitas brechas, nomeadamente no que toca ao Parlamento Europeu. Assim, esperemos que tenha chegado o momento de ponderação para muitos líderes políticos que se têm oposto, em particular no Parlamento, à adoção de regras mais estritas. Os eurodeputados não podem aceitar presentes com valor superior a 150 euros. Estão obrigados a registrar reuniões com lobbyistas apenas quando estão na capacidade de relatores de determinado projeto legislativo, mas ficam isentos dessa obrigação nos outros casos.